DJ Luciano Silva, DJ Iveson, detonando, são as melhores. Se você quiser sair comigo, eu topo, se você quiser ficar comigo, eu topo, guardarei segredo, ninguém vai saber, que um dia eu saí com você. Guardarei segredo, ninguém vai saber, que um dia eu fiquei com você. Sei que você está carente, em matéria de amor. Se você quiser, eu quero, é só me chamar que eu vou, amar você. E eu tenho a honra de convidar o meu amigo, José Ribeiro. Prazer é todo meu, Rico Amar, José. Contando o passado, com ele, DJ Luciano Silva. Se você quiser sair comigo, eu topo, se você quiser ficar comigo, eu topo. Guardarei segredo, ninguém vai saber, que um dia eu saí com você. Guardarei segredo, ninguém vai saber, que um dia eu fiquei com você. Sei que você está carente, em matéria de amor. Se você quiser eu quero É só me chamar que eu vou Amar você Amar você